Fala galera, aqui é o Loxas, e antes de tudo vocês já sabem né, se inscrevam no canal, ativem o like, ativem o sininho, aqui embaixo tem o link do Rei dos Coins pra vocês comparem Diamonds, que dá aquela força pra mim, e também tem o meu Instagram que é arrobaloxas, que lá é bem da hora. Primeiramente eu quero agradecer ao Kwaski, né, por ter postado e também me contado desse vídeo que aconteceu, teve muitas coisas assim, não foi um vídeo tão absurdo assim, tão fudido, tão fudido, mas é pra lembrar a vocês que o Accuracy foi mudado, ele tá 100% no nível 7, em todos os seus níveis ele foi bufado, tá? E não existe mais um real de Blur, pra dar counter nele, e pra, sabe, pra anular ele, tá? Então o Accuracy 7 está 100%, então Cycraft e Malefic, they are disgusting, eles estão nojentos de forte, como sempre foram, tá? Cycraft sempre foi um clã muito forte no 2v2, 1v1 até que peidava um pouco, não era muito interessante, mas no 2v2 ele sempre foi muito forte, e agora com o Accuracy 7 está consolidado, que é muito forte. Então vamos ao vídeo, primeiramente é um vídeo do Tuzão e do Yoli, né, famosos, e do Puga e o Mr. P, tá? É no Gold, e thank you, Accuracy, for posting this video, and helping us to understand this game, né, this fight, this duel. Vamos lá, é complicado jogar contra um Cycraft e contra o Malefic, desde o começo, mas vamos ver qual foi o impacto de um Accuracy 7 nesse duelo, tá? Eu peço vocês, por favor, por favor, peço, quem assiste vídeo, quem acompanha vídeo de duelo no fórum, no Facebook, na semana, me conta, me fala, qual foi o duelo bom da semana, qual foi um duelo bacana, não importa a categoria, não importa. Eu não tenho tempo de assistir todos os duelos, eu não tenho condição de pegar servidor por servidor, categoria por categoria, e achar um, tá? Então, se você viu um duelo da hora, me fala, me conta, me manda o link do fórum, ou o link do YouTube do vídeo, né, na minha página do Facebook, loja do PXG, ou PM no fórum, ou posta na minha RT do fórum, ou manda um pombo correio, tá? E vamos ao duelo do Mr. P, do Puga, contra o Tuzão e o Yoli. Já começou daquele jeito que todo mundo já conhece, né, o start padrão do Tuzão e de um Cycraft, que é a Mega Voyeur com o Mega Sablé, né? E vamos ver o que acontece aqui, Mega Voyeur já encaixa em Moonblatt, mas ela toma o Nightshade, quer dizer, ela toma o Confusion. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos ver de novo aqui como que foi, porque não tem como ela tomar o Nightshade. Ó, bateu, ela usa o Army Voice, ela tá indo pra cima, focada no Mr. Mime, por que focada no Mr. Mime? Porque o Swampert vai ficar fazendo porra nenhuma, o Swampert vai ficar AFK ali batendo, né? Lembrando o que? Pokémons que tem o Antimis, que tem o Rendance, que tem o Sunny Day, que tem alguma coisa, o Sunstorm, que tire o Miss, tem alguma vantagem agora em cima de Cycraft. Também, se bem que eles sempre tiveram, né? Todo Pokémon Seavel tem o Antimis, praticamente, né? E ela tomou o Nightshade do Sablei, porque o Mr. Mime deu Reflect. Mas ele tomou Moonblast, ele ficou silenciado, ele não conseguiu fazer muita coisa, então ele veio a óbito. Então agora é a hora, a gente vai focar o Swampert ou a gente vai esperar o próximo Pokémon que o Mr. P. vai colocar. Vou ir, tá... No Charm, né? Ela foi travada, ela desviou do Impale, né? Mas assim, ela já usou Miss, ela já usou tudo, ela tá travada ainda e ela vai morrer. Ela vai morrer, quer dizer, eu achei que ela tinha morrido, mas ela não morreu, né? É... complicado. A Mawile já usou o... como é que chama? O Heal dela. A Mawile já usou o Heal, ela já ativou as três passivas dela, né? Dos Stockpiles. E já curou, então ela não cura mais. Então é só focar em matar a Voir, e agora focar ou na Mawile ou no Swampert. Vamos ver o que eles vão escolher. Catcher Diva no campo, vamos lembrar aqui. Catcher Diva tem a Curious Set com certeza absoluta. Ela dá com o Fusion, ela bota os dois pra dormir. E agora focar na Mawile. Sablé da Gopi Dark. Né? Vantagem em cima de Metal. Tá batendo, tá confuso. Deu um Saiyujan. Deixou o Missada de novo, não teve muito o que fazer. Lembrando que o Swampert, ele pode vir a carregar. Não veio carregar o seu Anti-Miss, né? E aí, vamos analisar o que tá acontecendo aqui? Yolita no First Poke. Tuzão tá no segundo. Mr. P vai pro terceiro já. A gente já vê como que o Duelo tá se desenhando. Como que o Mr. P tá sendo anulado. Ele tá sendo counterado, no sentido assim. Ele bota o Pokémon no campo e foca nele. Agora o Chiantar tá batendo no Sablé, né? O Catcher Diva, infelizmente, não consegue dar muito dano porque ela é Cycraft. Desviou, né? Muito bom. Ela não consegue dar muito dano porque ela é Cycraft e não tem aquele bônus, aquele dano massivo. Que teria no Pokémon que não é Dark, né? E o Chiantar, de ataque 7, provavelmente tem full vantagem em cima da Catcher Diva. Só que ela ainda consegue encaixar o Miss pra ganhar um pouquinho mais de tempo, né? E ir batendo de pouquinho em pouquinho. Porque de pouquinho em pouquinho a galinha vai enchendo o papo, né? Deixa eu tirar meu relógio aqui que tá me estressando. Já tá muito quente em São Paulo, tá foda. Né? Tá ele entrando no campo. E aí? O que que eles vão colocar agora? O que eles vão escolher? O que que vai vir agora? Yoli, né? O Yoli sabe que ele tem que colocar depois do Mr. P, porque o Mr. P perdeu o Pokémon primeiro. Então não tem porque o Yoli colocar um Pokémon antes dele, né? Ele vira pro lado, joga um Yoriozinho básico e ele vai esperar o Mr. P colocar o Pokémon. Porque ele tem essa vantagem. Ele sabe disso. Éspion no campo do Mr. P. Absol. Vamos lá. É aquilo que você tá pensando. O Absol tem full vantagem em cima da Espeon. A Espeon deu Charme. Tacou uma SD na Espeon. Mentira, né? Deu Dark Pulse na Espeon. A Espeon tem o mecanismo de dar um Miss. Se ele chega perto, dá um Confusion. Ou dá um Syusion. Né? Ela pode brincar, fugindo. E o Absol vai tentar fazer ao máximo silenciar ela com o Torment. Né? Então o Absol vai chegar perto da Taunt, dá a Source Dance e bate. Encaixou, matou, não teve o que fazer. Infelizmente, o Mr. P sempre tá um passo atrás do outro time. Sempre quando você é obrigado a colocar o Pokémon primeiro, você dá a condição do seu oponente olhar pro seu Pokémon e falar. Hum, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Então ele teve full vantagem de ter utilizado no Absol. Pessoal, sabendo que é o Starcraft e muitos Pokémons dele poderiam ter vantagem em cima, né? E agora focar, né? Joker entrou no campo. Um dos Pokémons mais retardados do Tuzão. Todo mundo sabe o potencial do Joker, né? Antigamente. E atualmente. 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 Atua ou mente? Refleta. Galeide foca no Absol. Dá 18k, 851 de dano. Porque sabe que esse é o potencial de uma Galeide contra o Pokémon Dark. Né? Tem muito o que fazer. Eu estou falando coisas óbvias. Mas é pra vocês perceberem um pouquinho em pouquinho do que acontece. Ele deu Zen Redbut no Absol. Não sei se era necessário. Travou o Joker, né? Tá fugindo. Mas o Ambrion já sabe qual que é o verdadeiro. Pup Tauros entrou no campo. Já tomou Confusory. Já tomou. Já tá missado. E agora o Ambrion tá focando na Galeide. Todo mundo focou na Galeide. Agora é aquilo. Administrar o Miss. Porque você tem um Pokémon que tem Fenty Attack. Confusory. O outro que tem Siyuja. Reflect. Confusion. Tipo, complica muito, cara. Complica muito. E o Pup Tauros é lento. O Pup Tauros é complicado. Né? Não tem lá grandes ataques. E vai ser assim. O Miss R.B. vai ter que pôr no Pokémon pra salvar esse Pup Tauros. Senão ele vai tomar no rabo só. Olha, tomou Fenty Attack. Não tem o que fazer. Lembrando que Miss não é 100% de Disable. Né? Você ainda tem a chance de cagar enquanto você tá durante esse Miss, né? Somente Siren, Sleep, se eu não me engano. E Stun são 100%. Tipo assim, você não consegue dar golpe durante. Uma, porque você tá dormindo, se eu não me engano. Você consegue só brincar, se mover. O Stun. Tipo, Humming Army. Você também não consegue dar CD. Mas você consegue brincar. E o Siren, se você não consegue dar nada. E o Bind, se você não consegue dar nada. Bind? Sirense. É, tipo o Sirense. Você não consegue dar CD nenhum. Só que você... Também consegue se mover. Mover, né? Pup Tauros. Tirou Miss. Vai bater. Mas tomou de novo. E o Joker, com certeza, tem Confusion. Ou ele vai dar agora. Ou ele vai esperar o Pokémon colocar no campo. E o que acontece? Ele espera colocar no Campos 2. O Reflexo do Tuzão é uma coisa rápida. Metagross tomou. Mas morreu. Mas morreu. O Umbreon vai carregar de novo. Fenty Attack. E o Confuseray. Vai dar no Metagross. E o Puga tem que fazer alguma coisa enquanto isso. Você. Atacaria o Aero ou o Metagross? Ó. A gente viu que. O Supersonic do Aero deu boost. Porque não é Curacy. Pelo menos deve ser Death. Deu Confuseray no Metagross. Tuzão colocou o Oracle no campo. Que é um Chateau. Que tem vantagem. Muito grande em cima do Metagross. Eles vão focar o Metagross. Pou, pou, pou. Tô, tô, tô. Matou. Já deu Confuseray no Aero Dactyl. E assim. Como o Mr. P, se não me engano, falou no Discord. É impossível clicar contra o Tuzão e o Yoli. Não falo Tuzão e Yoli. Não quero. Tá bom. Tem que dar mérito pros dois. Tá. Mas. O Acura S7 tá jogando sozinho. O Acura S7 foi uma coisa que todo mundo que dependia de Acura S7 queria, desejava, implorava que existisse. E agora a gente tá vendo o poder, tá? É a segunda semana que aconteceu essa mudança. É bem complicado de você pensar em uma mudança consolidada. Só que o que tá acontecendo nos servidores, né? Que existem em Cycrafts. Maléficas. Que disputam, né? Competitivamente as coisas. É que tá dando eles. Em 2v2. Agora é aguardar o próximo Tornhante de Mundos. Que se eu não me engano vai ser 2v2. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Porque vai dar bruxaria. Eu quero ver. Eu vou realmente... Se for esse fim de semana, que eu não sei quanto é o Tornhante de Mundos. Me ajudem. Mas eu vou pegar categoria por categoria. Eu vou fazer uma lista dos campeões do clã. Né? Ah, não consigo clicar. E vamos ver se Cycrafts tá tendo soberania em 2v2. Tem muito o que fazer. Você é um Stilix. Tem um Mega Gengar. E um Chai Chatu contra você. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Olha isso aqui. Como que você joga contra isso aqui? Você tem que ter um Anti-Miss muito rápido. E conseguir bater muito rápido. Não pensando que eles não conseguissem se desviar. Colocou a Jujua no canto. Pô. Não tem o que fazer. Né? Então esse foi o vídeo que o Quaski do Fórum do Gold postou. Eu agradeço muito a ele. Thank you so much. Domo Domo Arigato. Né? Por ter postado esse vídeo aqui. Por ter me passado. E vamos aguardar as próximas semanas para saber se realmente o Cycraft pelo Acura C7 vai ter essa vantagem retardada. Esse aqui foi o Depois da Surra 52 numa quarta-feira dia 14. Ah, eu estou avisando para vocês aqui. Quem viu o vídeo até o fim, eu vou avisar depois. Semana que vem, no Aconteceu no Fórum 9, certo? Ele vai acontecer à tarde, se eu não me engano. O meu ban sai às 4. Então sai o meu ban às 4. Eu já começo a fazer o vídeo e eu posto ele umas 5 horas, tá? É melhor do que eu ter que ficar dependendo de outra pessoa para ficar fazendo as coisas. Então ficamos aqui. Eu agradeço do fundo do coração quem assistiu até aqui. Quem também não assistiu, muito obrigado do mesmo jeito. E a gente se vê mais tarde. Meu nome é Loxas e minhas redes sociais são arrobaloxas no Instagram. É nóis. Fui.